Olá, espero que vocês estejam bem. Eu vim contar um pouquinho para vocês de como é realizada a coleta de exame de sangue. Uma das perguntas mais frequentes que eu recebo como enfermeira é se o exame de sangue dói. Gente, uma boa enfermeira também ilumente, né? O exame de sangue dói um pouquinho, sim. Não é confortável, mas não é algo insuportável, tá? A dor, na verdade, ela vai ocorrer quando é colocado a agulha dentro da veia para coleta, tá? Seja em fossa cubital ou dorso da mão ou melhor local onde se encontram as melhores veias depois de serem avaliadas pelo coletor, né? Por quem vai coletar esse exame. Independente do quanto você for coletar de frasquinhos de sangue, de quantos exames vão ser realizados, a dor é a mesma, tá? Não dói mais porque vão ser coletados mais frasquinhos ou não dói menos porque vão ser coletados menos frascos, tá? Vai tranquilo, tome os dois litros de água antes, uma hora, uma hora e meia antes da realização do exame. Lembre-se de avisar no laboratório se você já tem histórico de passar mal ao coletar exames de sangue. Existem laboratórios que dão a opção da coleta de sangue ser feita deitada, tá? Com o paciente deitado. Vai tranquilo, que vai dar tudo certo. Um beijo!